Eu queria tanto que você conhecesse um lugar, eu queria te mostrar uma coisa. Hum, é surpresa? Ana, fora. Oi. Oi, Cassiano. Fora. Nossa, eu vi uma pessoa que eu não vejo há um tempão. Só um minutinho, daqui a pouco eu volto. O que foi, Lara? Você tá me olhando desse jeito? O que é, pergunto eu, Cassiano. Você vai me deixar ainda mais sem jeito nessa situação? Essa é a segunda parte da sua armadilha? É isso? O que você quer de mim, afinal? Para, eu juro por Deus que eu não sabia que você vinha. Para. Eu juro por Deus que eu não sabia que você vinha. Isso é coisa do meu avô, que é um romântico, você sabe disso. Cheio de boas intenções, mas de vez em quando faz besteira. Você acha que eu ia fazer uma coisa dessa, Lara? Cassiano. Eu... Eu não sei o que te dizer. Eu não tenho nada para te oferecer nesse momento. Eu tô perdida, tô... Tentando encontrar o meu eixo, tô tentando me entender. Pensando até... Pensando até... Viajar... Que, de repente, de longe, eu consigo entender tudo o que tem acontecido comigo. Pra isso, eu preciso ficar sozinha. Por favor. Vai ser mais fácil se você aceitar a minha decisão. Eu tenho razão porque é que eu vou chorar. Deixa a mala voltar. Ago a sua roupa. Pode ir embora. Que eu arranjo ouve. Eu tô falando sério. Pode acreditar. A música que você fez para mim é linda. Obrigada. Obrigada.